E aí Érica Explosão Tudo em celulares vem comprovar Érica Explosão é o seu lugar Tem bolsas e malas Tem maquiagens Acessórios Toda qualidade Você roda a cidade inteira Pra comprar comigo Aqui na Érica o cliente é o preferido Aqui na Érica o cliente é o preferido Você roda a cidade inteira Pra comprar comigo A loja Érica atende o seu pedido A loja Érica atende o seu pedido Érica Explosão A loja mais completa da cidade Temos tudo em celulares Capinhas Películas Ring light Produtos eletrônicos Acessórios para celulares e informática Bolsas Malas Maquiagens E acessórios Femininos e masculinos A Érica Explosão Tem a maior variedade E o melhor atendimento da cidade Érica Explosão De tudo em um só lugar Praça do Mercado Lojas 10 e 123 No centro de Poções Siga-nos no Instagram Arroba a loja Érica E confira nossas novidades WhatsApp 9 81080519 Ou 98130-3463 Érica Explosão Salão Realce De Pedro Dossel Salão Realce É tradição Atendendo bem Desde 1987 Cortes de cabelo masculino E barba de todos os modelos Salão Realce Em família De Pedro Dossel E seu filho Wesley Rua Corinto Sarno 150 Em frente ao Colégio Afonso Manta Antigo Luiz Viana Bairro Tigre Visite-nos Atendendo de segunda a sábado Das 8 às 12 E das 2 da tarde Às 18 horas Salão Realce Notícia Informação Na CJ.net Com Carlito Júnior Supermercado Confira as promoções Por tempo limitado 4 pães Por 1 real Lava-louça IP 1,89 Creme dental Sorriso 70 gramas 1,98 Sabão pó Massim 500 gramas 3,90 Café losango 3,49 Creme canechon 5,90 Biscoito maisina Mabel 3,79 Feijão novo Super 6,89 Venha conferir Nossos preços No atacado Aproveite Promoção Por tempo limitado Ou até Durar o estoque Supermercados Olha Tem uma sessão Também de utilidades Para o lá Supermercado Tone do Feijão Lança chácaras De mil metros quadrados Vinte por cinquenta Por apenas Vinte e um mil reais Com água Para irrigação Na beira da pista Poções Morrinhos Se interessou Ligue Sete sete Nove Oito um Dezesseis Quarenta e dez Fale com Tone do Feijão Ou Sete sete Nove 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 Zero zero Três quatro Cinco meia Fale com Ademildo Clínica Imacorpus Informa que está Atendendo Consultas em Ginecologia e Obstetrícia Todas as Quartas-feiras Consulta ginecológica Com retorno e Preventivo completo Incluindo Colposcopia A única Em poções Ligue Três quatro Três um Cinquenta zero Cinco Imacorpus Ao lado do Hospital São Lucas Imacorpus Três quatro Três um Cinquenta Zero Cinco Trio CJ.net Web Web Rádio Blog E Carro De Som Três novas opções em Poções Para você divulgar o seu comércio Sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue nove oito um três cinco sete dois vinte Nove oito um três cinco sete dois vinte Trio CJ.net Trio CJ.net A sua melhor opção em poções Mantenha seu sorriso Cuide da sua saúde bucal Em poções Valcop Centro Odontológico do Povo Aqui você encontra profissionais formados Excelente estrutura física e tecnológica Onde você pode realizar seu tratamento de cirurgia Canal Próteses dentárias Implantes Restaurações Extrações Limpeza Clareamento Aparelhos fixos e móveis Parcelamos seu tratamento nos cartões Visa Hiper E Mastercard Cop Centro Odontológico do Povo Localizado na Avenida Conegopitou Número cem Poções Telefone 3431 1710 Agende agora mesmo uma consulta Invista em você Consulte um cirurgião dentista Usar máscara Higienizar as mãos Manter distanciamento Usar máscara Higienizar as mãos Manter distanciamento Não custa repetir Máscara Mãos Distanciamento Essas são as três medidas básicas Para evitar o coronavírus Não existem outras Não é tão difícil assim Difícil é ficar entubado por dias nessa posição Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves Difícil é perder quem você ama Sem nem poder se despedir A pandemia não acabou O contágio disparou de novo Os profissionais de saúde estão sobrecarregados Seja consciente Por você Pelos seus familiares Pelos seus amigos e colegas O vírus não tem cérebro nem coração Você tem Rural em cima da notícia Oferecimento Trio CJ.net Web rádio, blog e carro de som Loja Explosão e Érica Bijuterias Peus Supermercados Melhores preços no atacado Salão Realce Atendendo bem desde 1987 Em Clínica Ima Corpus Ao lado do Hospital São Lucas Trio CJ.net Web rádio, blog e carro de som Três novas opções em poções Para você divulgar o seu comércio Sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue 981-357-220 981-357-220 Trio CJ.net A sua melhor opção em poções Direto da redação CJ.net Notícias Oferecimento Trio CJ.net Blog, web rádio e carro de som Comunicando Carlito Júnior Olá, meus amigos e minhas amigas Muito bom dia Estamos chegando para apresentar Mais um programa rural Em cima da notícia Aqui na sua web rádio CJ.net A cachulinha de poções em web rádio Conexão com a web rádio Rural FM.net Amiga do Homem do Campo Parceria com a TVI TV Imagem Caetanos De Caetanos Cansanção Vamos juntos Em mais um programa Rural em cima da notícia É o último da semana, né? Hoje é sexta-feira Dezoito de junho De dois mil e vinte e um Sete horas Sete minutos Agora em Poções da Bahia Sete e sete O meu bom dia A você dos povoados Das fazendas Dos sítios As cidades vizinhas Onde chega o nosso som Muito bom dia A você aqui de Poções Da Bahia do Brasil Do mundo Ouvindo a gente Via internet Muito bom dia Obrigado pela sintonia Lembrando que estamos só Via internet No rádio ainda não Estamos na concorrência Enquanto isso Estamos aqui Via internet É legal Mas são várias opções Para você nos ouvir A partir das web rádios Cj.net Ruralfm.net Estamos também nos aplicativos Rádios Net Rádios Cast CX Rádio E também no Facebook Carlito Loctola No meu perfil Agora você pode ouvir e ver Daqui a pouquinho Vou compartilhar também Alguns grupos E também na minha página Bela Vista Carro de Som Também no Face E ainda você pode rever Lá no canal Carlito B. Santos No Youtube Lá eu posto Por volta das 10 horas Das 10 às 11 da manhã Você pode rever o programa Por lá Dá um joinha lá no canal Se inscreve Dá uma força lá também Obrigado pela participação Desde já E pela inscrição também Inclusive tem uma promoção Rolando lá no canal Você se inscreve Deixa a hashtag Eu quero E concorre a Vintão Então acessa lá o canal E se inscreve Essa promoção está valendo Desde segunda-feira Você entra lá em qualquer um dos programas A partir de segunda-feira Deixa lá a hashtag Eu quero E você vai estar concorrendo Então a Vintão Participe 7 horas 8 minutos Sem poções da Bahia 7 e 8 Vamos conferir então O que será Destaque no programa de hoje O último da semana Lira aguarda Que o governo envie Complementação A reforma tributária Para anunciar Relator Casal é preso Em flagrante Com 16 quilos de drogas Em Luiz Eduardo Magalhães A Fundação Nacional de Artes Acaba de lançar O Festival Funarte Acessibilidade E a hora certa 7 horas 9 minutos Em poções da Bahia 7 e 9 Vamos conferir então Os outros destaques Do programa de hoje Olha E a UPB teme colapso Em UTIs Se aglomerações Ocorrerem No São João Você confere também Confiança do empresário Do comércio Cresce 12,2% Em junho De CNC CETRE promove Venda de produtos Da agricultura familiar Em Festival de Economia Solidária Brasil receberá 7 milhões de doses Da vacina da Pfizer Em julho Vitória da Conquista Comerciante é preso Acusado por tráfico De drogas E homicídio Inclusive A matéria De Sr. Levaldo Figueiredo Já já Faroeste Polícia Federal Prende operador Acusado de Movimentar Mais de 1,5 milhões Para juiz preso Vamos falar também De esporte Os jogos De ontem Você confere Daqui a pouquinho Também aqui no Rural Em cima da notícia O oferecimento é do TrioCJ.net Web Rádio Blog Carro de Som Web Rádio CJ.net A gasolina de bolsões É o Web Rádio Em conexão com ela Web Rádio Rural A amiga do homem no campo Juntas de segunda a sexta Das sete às oito da manhã Carlitos Júnior E também ele A Devaldo Figueiredo Estamos juntos Porém separados Cada quem na sua residência Desde que começou a pandemia Estamos mantendo o distanciamento Eu aqui no Bela Vista Seu Devaldo Lá no Primavera Ele participa já 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 mandou As informações Daqui a pouquinho Você confere aqui no Rural Em cima da notícia É o detalhe Que eu estou sem um sinal Aqui da RuralFM.net Seu Devaldo Figueiredo Depois informa aí Via zap O que está acontecendo Por aí tá bom Sete horas onze minutos Sem poções na Bahia Sete e onze Primeira informação Já chegando Lira aguarda Que governo envie Complementação A reforma tributária Para anunciar Relator Tem essa informação Em áudio E você confere agora As sete horas e onze minutos Sem poções na Bahia Sete e onze Lira aguarda Que governo envie Complementação A reforma tributária Para anunciar Relator O presidente da Câmara Dos Deputados Artur Lira PP de Alagoas Afirmou nesta quinta-feira Dia dezessete Que aguarda o envio Pelo governo Da segunda parte Da reforma tributária Para poder anunciar O relator da proposta O texto deve Tratar de mudanças Infra-constitucionais Na cobrança Do imposto de renda De pessoas físicas E jurídicas E na tributação De dividendos Lira quer Que a matéria Tramite conjuntamente A um projeto de lei 3.887-20 Que instituiu O CBS Com alíquota De doze por cento Em substituição Ao programa De integração social PIS E a contribuição Para financiamento De Seguridade social COFINS A secretaria Do governo O ministério De economia E a casa civil Estão ajustando O texto Fazendo contas Disse Após a reunião De líderes Desta quinta-feira O presidente Da câmara Esperava anunciar Até o fim Desta semana O relator Da reforma tributária Lira afirmou Que na próxima semana Se o senado Alterar A medida provisória Que autoriza A descentralização Da eletrobras A câmara Vai se reunir Em sessão Extraordinária Na segunda-feira 21 Para analisar E votar As eventuais Mudanças No texto O presidente Afirmou ainda Que pode entrar Na pauta A medida provisória 1040-21 Que tem o objetivo De modernizar E desburocratizar O ambiente De negócios No Brasil A proposta Promove Diversas mudanças Na legislação Para simplificar A abertura De empresas Facilitar O comércio Exterior E ampliar As competências Das Assembleias Gerais De acionistas Lira Quer discutir Ainda O projeto De lei Complementar 16 Barra 21 Que unifica Em todo O país As alíquotas Do imposto Sobre circulação De mercadorias E serviços ICMS Incidentes Sobre combustíveis A lista Inclui Gasolina Diesel Biodiesel Etanol E gás natural E de cozinha Além de vários Outros derivados De petróleo Também deve Entrar em debate Para tentar Construir Um acordo A proposta Que descriminaliza O homens Cooling E modifica O código penal Para deixar claro Que a pena prevista Para o crime De abandono Intelectual Não se aplica A pais Ou responsáveis Que ofertarem A modalidade De educação Domiciliar Vamos fazer Uma reunião Para ajustar Os dois lados Afirmou Lira As informações São da agência Câmara de notícias Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior E a hora certa São sete horas Quatorze minutos Agora em Poções A Bahia Bom dia Sete quatorze Céu rural Em cima Da notícia Chegando-se aqui A Nilza Moura A primeira a acessar Aqui Já curtiu a gente Aqui no Facebook Carlito Júnior Valeu Nilza Obrigado pela sintonia Um abração A todo o pessoal Que se liga na gente Via web rádio CJ.net E ruralfm.net Sete quinze Mas eu vou trazer Mais uma informação Para a gente fechar Esse bloco Olha só A UPB Teme colapso Em UTIs Se aglomerações Ocorrerem Agora no São João A União dos Municípios Da Bahia UPB demonstrou Preocupação Com a possibilidade De aglomerações Durante o período De festejos juninos Nas cidades do estado De acordo com O presidente da entidade E prefeito De GQE Zé Cocá Os prefeitos Pretendem reforçar A fiscalização Nas cidades No entanto Sem a ajuda Da população Ele acredita Que o resultado Será o colapso Nos leitos De tratamento Intensivo UTI Destinados A Covid-19 O presidente Da entidade Lembrou o resultado Negativo Dos números Da pandemia Após feriados A gente viu Um boom De casos Logo após A semana santa Quando as famílias Se reuniram E o São João É preocupante Se a população Não tiver Consciência Não tem órgão Fiscalizador Que conseguirá Conter a situação É momento De manter O distanciamento Não aglomerar Para que a gente Não tenha Uma terceira onda Com muito Mais força Os leitos De UTI Estão Com ocupação Oscilando Em 80% E se tivermos Um aumento Drástico Agora Correremos Sérios riscos De ter um colapso Na rede de saúde Do estado Da Bahia Recomendou O gestor Zé Cocá Falou ainda Da expectativa Sobre a vacinação E disse Que é preciso Combrar da União A compra de vacinas Ele afirmou Que o sistema De saúde Tem registrado O aumento De internações Da população Na faixa etária De 30 a 40 anos E que é preciso Ampliar a vacinação Para conter A transmissão Do coronavírus Quando chegarmos Aos 30 anos Que é a população Mais ativa Imagino que a gente Tenha uma queda Mas precisamos Pressionar o governo Federal Para aquisição De mais vacinas O que vai resolver Nosso problema É a vacinação Reforçou Hora certa Conferindo 7h17 Hora do intervalo Na volta Você confere aqui Casal é preso Em flagrante Com 16kg De drogas Em Luiz Eduardo Magalhães Confiança Do empresário Do comércio Cresce 12,2% Em junho De CNC Os detalhes Já já Após o intervalo Que vem aí 7h17 A gente volta Já É o supermercado Confira as promoções Por tempo limitado 4 pães Por 1 real Lava-louça IP 1,89 Creme dental Sorriso 70 gramas 1,98 Sabão pó Massim 500 gramas 3,90% 3,90% Café losango 3,49% Creme canechon 5,90% Biscoito maisina Mabel 3,79% Feijão novo Super 6,89% Venha conferir Nossos preços No atacado Aproveite Promoção por tempo limitado Ou até durar o estoque Peu Supermercados Olha Tem uma sessão também de utilidades para o lar Peu Supermercado Triocj.net Web rádio Blog E carro de som 3 novas opções em poções Para você divulgar o seu comércio Sua empresa E seus eventos Mais detalhes E outras informações Ligue 981357220 981357220 Triocj.net A sua melhor opção em poções Salão Cantinho da Beleza Produtos de qualidade para seu cabelo Atendimento com simplicidade e profissionalismo Tudo para sua beleza E preços acessíveis Direção Norma Meira Salão Cantinho da Beleza Travessa Cônico Piton 25 Bairro Lagoa Grande A clínica Ima Corpus Informa que está atendendo Consultas em ginecologia e obstetrícia Todas as quartas-feiras Consulta ginecológica Com retorno e preventivo completo Incluindo colposcopia A única em poções A única em poções Ligue 3431-5005 Ima Corpus Ao lado do Hospital São Lucas Ima Corpus 3431-5005 Érica Explosão Tudo em celulares Vem comprovar Érica Explosão É o seu lugar Vem pra cá Tem bolsas e malas Tem maquiagens Acessórios Toda qualidade Cidade Você roda a cidade inteira Pra comprar comigo Aqui na Érica O cliente é o preferido Aqui na Érica O cliente é o preferido Você roda a cidade inteira Pra comprar comigo A loja Érica Atende o seu pedido A loja Érica Atende o seu pedido Érica Explosão A loja mais completa da cidade Temos tudo em celulares Capinhas Películas Ring light Produtos eletrônicos Acessórios para celulares e informática Bolsas Malas Maquiagens E acessórios femininos e masculinos A Érica Explosão Tem a maior variedade E o melhor atendimento da cidade Érica Explosão De tudo em um só lugar Praça do Mercado Lojas 10 e 123 No centro de poções Siga-nos no Instagram Arroba a loja Érica E confira nossas novidades WhatsApp 9 8108 0519 Ou 98130 3463 Érica Explosão Rádio CJ Ponto Net Tone do Feijão Tone do Feijão lança chacras de mil metros quadrados Vinte por cinquenta Por apenas vinte e um mil reais Com água para irrigação Na beira da pista Poções Morrinhos Se interessou Se interessou Ligue 77981164010 Fale com Tony do Feijão Ou 77999003456 Fale com Ademildo Escritório de vendas Na sede em Morrinhos Comunicando Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior Muito bem Estamos de volta Hora certa São sete horas Vinte e dois minutos Em Poções da Bahia Bom dia Sete e vinte e dois Esse é o Rural Em Cima da Notícia Aqui na sua web rádio CJ.net É Cachulinha de Poções Em Web Rádio Acho que hoje Só por aqui Estamos com problema Lá na RuralFM.net Já voltou o sinal lá Acho que já voltou o sinal Por lá Na RuralFM.net Muito bem Sete e vinte e dois Sequência aqui do Rural Em Cima da Notícia Deixa eu agradecer aqui A Cleonice Brito Também já está ligada É o Ronaldo Souza Valeu gente Vão curtindo e compartilhando A gente aí no Facebook Também Cleonice manda bom dia Valeu Cleonice Bom dia a você A todos da família E o Ronaldo Souza Meu vizinho aqui do Bela Vista Está ligado também Manda bom dia Valeu Ronaldo Bom dia Muito bem Sete e vinte e três Agora sim Informação Sequência aqui Do nosso programa Vamos lá Às sete horas e vinte e três minutos A informação agora é a seguinte Olha Casal é preso em flagrante com dezesseis quilos de drogas em Luiz Eduardo Magalhães Tenho essa informação em áudio e você confere agora às sete horas e vinte e três minutos em Poções da Bahia Casal é preso em flagrante com dezesseis quilos em Luiz Eduardo Magalhães Um casal foi flagrado com cerca de dezesseis quilos de entorpecentes nesta quarta-feira dia dezesseis em Luiz Eduardo Magalhães Eles foram encontrados por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado CIP Cerrado Após uma denúncia Anônima Segundo a Secretaria de Segurança Pública Os militares foram até o bairro de Mimoso Após o três após saber que uma mulher usava um veículo para distribuir drogas no local O subcomandante da especializada capitão Jefferson Fernando Gomes Pio disse que ela comercializava os entorpecentes para o companheiro Chegamos até a traficante seguindo as características do automóvel Ela foi flagrada com uma parte dos entorpecentes e informou que guardava mais em um imóvel Onde morava com o marido, no bairro de Jardim das Acácias Contou o capitão, acrescentando que o esposo dela foi encontrado no local e também preso em flagrante Com o casal foram apreendidos sete quilos de maconha, seis quilos de cocaína, dois quilos e meio de crack Uma balança, dois celulares e um veículo A dupla e os materiais foram apresentados no Distrito Integrado de Segurança Pública de Zep na cidade Autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico, o casal segue a disposição da justiça Ainda na quarta-feira, equipes da 20ª CIPM Santo Amaro localizaram quatro traficantes durante rondas ostensivas no município de Amélia Rodrigues De acordo com o comandante da unidade, Major Roberto Castro, o grupo vendia drogas na rua da Pedreira, no bairro de Rimueta Com o quarteto foram apreendidos 85 pinos de cocaína, 27 recipientes com crack, 70 poções de maconha, duas munições, 120 reais em dinheiro, um facão e um blusão rajado Os criminosos foram encaminhados para a Delegacia Territorial DT da cidade De acordo com o delegado titular, Ide Alfonso Gomes Monteiro Neto, eles foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico Um dos indivíduos possui passagens pelo mesmo crime e porte legal de arma Muito bem, estamos de volta, hora certa, 7 horas e 26 minutos, agora em Poções da Bahia, bom dia, 7h26, esse é o Rural Em cima da notícia, aqui na web rádio cj.net, é a caçulinha de Poções em web rádio Conexão com a web rádio rural fm.net, amiga do homem do campo Já estamos em conexão com a Rural, tivemos um probleminha no início Ficamos sem o sinal da Rural, mas agora já está tudo ok Muito bem, 7h26, olha a confiança do empresário do comércio, cresce 12,2% em junho, diz CNC O índice de confiança do empresário do comércio, o ISEC, cresceu 12,2% em junho, na comparação com maio Essa foi a primeira alta do ano e veio depois de cinco quedas consecutivas As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, dia 17, no Rio de Janeiro, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC Na comparação com junho do ano passado, a confiança do empresário avançou 47,6% de acordo com a Agência Brasil De maio a junho, o principal aumento foi observado no item Condições Atuais, que cresceu 19,3% Puxado pela satisfação maior com a situação atual da economia, 29,3% A expectativa em relação ao futuro apresentou alta de 11,6% Já a intenção de investimento subiu 8% Na comparação com junho de 2020, foram apuradas altas de 71,8% na avaliação sobre as condições atuais Com aumento de 137% na confiança em relação à economia De 53,9% na expectativa e de 26,5% nas intenções de investimento Então tá aí, confiança do empresário e do comércio cresce 12,2% em junho de CNC 7 horas e 28 minutos, agora 7h28, dá tempo pra falar de esporte Vamos começar então a falar de esporte já aqui no Rural em cima da notícia Começando aqui com a Copa América A seleção brasileira jogou ontem e venceu bem 4x0 pra cima do Peru Segunda partida aí do Brasil na Copa América Esse jogo foi no Newton Santos ontem às 21h O outro jogo do Grupo B foi Colômbia e Venezuela Que ficaram no empate 0x0 Hoje, 18 de junho, tem Chile e Bolívia Às 18h e Argentina e Uruguai Às 21h É a sequência aí da Copa América No grupo do Brasil, o grupo B O Brasil lidera com 6 pontos Em segunda, a Colômbia com 4 Em terceiro, a Venezuela com 1 Equador e Peru não marcaram pontos ainda No grupo A, Paraguai lidera 3 pontos Seguido da Argentina com 1 ponto Terceiro, Chile 1 ponto E Uruguai e Bolívia não marcaram pontos ainda Na Copa América 7h29, agora 7h29 Vamos falar dos jogos de ontem, né? Quinta-feira da Série A Dá tempo aí? Vamos lá Na quinta, 17h pela Série A Tivemos aí o jogo Ceará e Bahia Lá no Castelon, às 16h E o Bahia venceu, hein? Ceará 1, Bahia 2 Foi o placar do jogo Também ontem Tivemos América e Cuiabá no Independência Às 16h Deu empate 0x0 Fluminense e Santos Deu Fluminense no Maracanã Ontem às 18h, 19h Fluminense 1 Santos 0 Já Esporte e Grêmio na Ilha do Retiro Às 19h Deu Esporte 1x0 Atlético Goianiense e Fortaleza No Antônio Arcioli Às 19h Ontem ficaram no empate 0x0 Falta o jogo Atlético Paranaense e Flamengo Na Arena da Baixada Ainda não tem data É o jogo que fecha aí A quarta rodada da Série A Do Campeonato Brasileiro Que tem a liderança do Fortaleza 10 pontos Seguido do América Ou melhor Do Atlético Paranaense Segundo com 9 Terceiro Atlético Mineiro 9 Quarto Bragantino 8 E o Fortaleza se mantém na liderança aí, né? Surpreendendo aí Muito bem O Bahia com resultado foi a 7 pontos Saku ocupa a 7ª colocação com 7 pontos Zona de rebaixamento na Série A Tem Chapecoense, Juventude, América Mineiro e Grêmio Grêmio que ainda não marcou pontos 7 horas 30 minutos Hora do intervalo Daqui a pouquinho vamos falar também das séries B, C e D Daqui a pouquinho no Rural em cima da notícia Hora do intervalo Na volta você confere aqui Funarte realiza festival online que une dança e acessibilidade E ainda CETRE promove venda de produtos da agricultura familiar Em Festival de Economia Solidária Os detalhes já já após o intervalo que vem aí 7 horas 31 minutos a gente volta já 7h31 Tone do Feijão lança chacras de mil metros quadrados 20 por 50 por apenas 21 mil reais Com água para irrigação Na beira da pista Poções Morrinhos Se interessou, ligue 77981164010 Fale com Tone do Feijão Ou 77999003456 Fale com Ademildo Escritório de Vendas A Web Rádio Rural FM e CJ.net Juntam-se a campanha de vacinação de nossa população Vacina sim, coronavírus não Diga assim as nossas vacinas E não ao Covid-19 Rural em cima da notícia Oferecimento Trio CJ.net Blog Web Rádio e Carro de Som Loja Explosão e Érica Bijuterias Pê o supermercado, melhor preço no atacado Salão Realce, atendendo bem desde 1987 E Clínica Imacorpos, ao lado do Hospital São Lucas Trio CJ.net Web Rádio, blog e carro de som Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue 981357220 981357220 TrilceJ.net A sua melhor opção em poções Atenção, atenção! Mensagem importante Todos contra o coronavírus Todos contra o coronavírus Nesta hora em que todos temos que ficar isolados Proteja-se e fique também na sua casa Fique nela o maior tempo possível Evite aglomeração de pessoas O coronavírus é muito contagioso Muito contagioso Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação Evite aglomeração de pessoas Não cumprimente as pessoas com contato físico Aperto de mão, abraços ou beijo no rosto Por favor, não faça isso Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão Frequentemente, várias vezes ao dia Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz Use o antebraço ao tossir ou espirrar Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe Não compartilhe objetos pessoais Como celulares, copos, pratos, entre outros Atenção, atenção Participe você também Desta guerra contra o coronavírus Apoio WebRádioCJ.net E WebRádioRuralFM.net Na cidade de Poções, Bahia E região sudoeste do estado Porque a gente se importa com você Com você Atenção Vende-se um sobrado no alto do recreio Rua Antônio Monteiro Costa, número 309 Casa de baixo toda pronta Casa de cima, só faltando acabamento por dentro Casa com cinco cômodos Sendo três dormitórios Uma sala Uma cozinha Dois banheiros Duas áreas de serviço Uma garagem para três carros E quintal Medindo duzentos e cinquenta metros Toda a área Sendo dez por vinte e cinco Interessados em comprar Devem procurar o senhor José Ou ligar Sete 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 nove oito 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 três três cinco meia cinco Sete sete nove oito 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 três três cinco meia cinco Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior Muito bem, estamos de volta Hora certa São sete horas Trinta e cinco minutos Em Poções da Bahia Bom dia Sete e trinta e cinco Esse é o Rural Em cima da notícia Aqui na sua web rádio CJ.net A cachorinha de poções Em web rádio Conexão com a web rádio Rural FM.net Amiga do Homem do Campo Parceria com a TVI TV Imagem Caetanos De Caetanos Cansansão Sete horas Trinta e seis minutos Agora Sete e trinta e seis Web rádio CJ.net A cachorinha de poções É o web rádio Em conexão com ela Web rádio Rural Amiga do Homem do Campo Juntas de segunda a sexta Dias sete e oito da manhã Carlito Júnior E também ele A Devaldo Figueiredo Estamos juntos Foram separados Cada quem na sua residência Eu aqui no bairro Bela Vista Seu Devaldo Lá no bairro Primavera Porém juntos Aqui no Rural Em cima da notícia Muito bem Sete horas Trinta e seis minutos Agora Sete e trinta e seis Sequência aqui do Rural Em cima da notícia A informação Agora é a seguinte Olha Funarte Realiza festival online Que une dança E acessibilidade Essa é a informação Da Agência Brasil Reportagem da Tatiana Alves Repórter Nacional Rio de Janeiro E você confere Também aqui no Rural Em cima da notícia Às sete horas e trinta e sete minutos Em Poções da Bahia Sete e trinta e sete A Fundação Nacional de Artes Acaba de lançar o festival Funarte Acessibilidade Companhias de dança Da região norte São as primeiras A mostrar o talento E a diversidade local Por meio de espetáculos Premiados Em vídeos Com autodescrição Em libras A iniciativa Visa valorizar E fortalecer A expressão Da dança brasileira Bem como Fomentar A democratização A inclusão E a acessibilidade Desta manifestação Cultural Para o público Já estão disponíveis As montagens Lua de Mel De Tocantins Maculelê Reconstruindo o Quilombo De Rondônia E Solatium Do Amazonas Para o acesso Gratuito Basta ir ao canal Da Funarte No Youtube Redes sociais E portal Da instituição Os projetos Contemplados Nas demais Regiões Do país Serão exibidos Em breve O Funarte Acessibilidade Foi criado A partir das ações De outro festival Realizado em 2020 Também em formato Virtual E que premiou 25 projetos De vídeos De espetáculos Que promovem O acesso De todos O coordenador De dança Da Fundação Fabiano Carneiro Ressalta a importância De democratizar O acesso A produção Artística Pela população Durante A pandemia Nosso objetivo É também Democratizar E criar Um acesso Tanto do ponto de vista Dos artistas Que tiveram Espetáculos Pessoas com deficiência Dentro da sua Concepção cênica Também como Do ponto de vista Do espectador Que vai poder assistir A essa programação Toda ela Com os recursos Acessíveis Audio descrição E libras A agenda do mês Se encerra No dia 30 E inclui a apresentação No próximo dia 23 De danças brasileiras Como maculelê Jongo E capoeira Nas apresentações O coordenador De dança Fabiano Carneiro Participará de live Com diretores Artistas E convidados Da Rádio Nacional No Rio de Janeiro Tatiana Alves Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior Muito bem De volta 7 horas 39 minutos Em Poções da Bahia Bom dia 7h39 Obrigado E a Tatiana Alves Pelas informações Aqui no Rural Em cima da notícia Também 7h39 Olha a informação Agora é a seguinte CETRE promove Venda de produtos Da agricultura familiar Em Festival De Economia Solidária O governo do estado Está promovendo Através da Secretaria Do Trabalho Emprego Renda E Esporte CETRE Até o dia 30 de junho O Festival De Economia Solidária São João Da Minha Terra Para incentivar A comercialização De produtos De associações E cooperativas Da agricultura familiar Os produtos Dos Centros De Economia Solidária Sessols Dos Territórios Litoral Sul Recôncavo Bacia do Jacuipe Sertão do São Francisco Piemonte Norte Do Itapicuru Sertão Produtivo E Chapada Diamantina Poderão ser adquiridos Através da Plataforma De Vendas Online Da Escoaf Sendo entregues Diretamente Na residência De cada consumidor Entre os produtos Comercializados Estão chocolates Donces Queijos Licores Vinhos Biscoitos Farinha Roupas E artesanatos Com as características Únicas De cada região De acordo com Tiago Fernandes Coordenador do Sessol Litoral Sul Essa parceria Permite que os produtos Do sul da Bahia Sejam comercializados No maior mercado Consumidor do estado Isso fortalece A geração De emprego E renda E também Um referencial Da qualidade De agricultura Familiar E seu compromisso Com a sustentabilidade A diretora Executiva Da Escoaf Susana Calmon Afirma que Essa ação Representa O fortalecimento Do interior Na capital Através de sabores E saberes E uma fonte De renda E motivação Para os empreendimentos Produzirem mais É a afirmação Do empoderamento Do campo Inovação Saúde Na mesa E oportunidade De aproximar O consumidor De quem produz Disse Iniciado No último domingo Dia 13 O Festival De Economia Solidária São João Da Minha Terra Ainda terá Apresentações Online Nos dias 23 e 24 Com transmissões Através Do Facebook Youtube E Instagram Muito bem Então CETRE Promovendo aí Venda de produtos Da agricultura familiar Em Festival De Economia Solidária 7 horas 43 minutos Agora 7h43 Sequência Aqui do Rural Em Cima da Notícia Olha a informação Agora é a seguinte Brasil receberá 7 milhões De doses Da vacina Da Pfizer Em Julho O Brasil Receberá 15 milhões De doses Da vacina Da Pfizer BioNTech Contra a Covid-19 Até o final De Julho Segundo o Ministério Da Saúde O número Representa Acréscimo De 7 milhões De doses Em relação A previsão Inicial De 8 milhões De acordo De acordo De acordo com a pasta A alteração Atende o pedido Do órgão Junto A farmacêutica Para adiantar O envio De remessas Previstas No cronograma Ao Brasil O Ministério Da Saúde Acionou A chegada Melhor Anunciou A chegada De 2,4 milhões De doses Da Pfizer BioNTech Nesta semana As entregas Começaram Na quarta E vão Até Esta quinta-feira 17 Com esta Remessa O total De doses Do consórcio Enviadas Ao Brasil Chegará A 10,6 Milhões Então está aí Brasil recebendo 7 milhões De doses Da vacina Da Pfizer Agora Ou melhor No mês De julho Mês que vem Mês de julho Estamos em junho 7 horas 43 minutos Em Poções Da Bahia 7h43 Dá tempo Para falar De esporte Mais uma vez Agora vamos Falar das séries B e C Deixe-me ver Aqui estamos Acompanhando Série B Estamos aí Na quarta rodada Tivemos jogos Nesta Nesta Quinta-feira Dia 17 Deixe-me ver Aqui quais foram Os jogos Aliás foi apenas Um jogo ontem Quinta-feira 17 Foi o jogo Londrina e Botafogo No estádio do Café 19h E deu empate Londrina 2 Botafogo também 2 E faltou o jogo Brusque E Coritiba Que ainda não tem data Será no Augusto Bauer Mas ainda não tem Nem data Nem horário O jogo que fecha A quarta rodada Da série B Do Campeonato Brasileiro Que tem A liderança do Náutico Com 12 pontos Seguido do Brusque Segundo com 9 Terceiro Botafogo Com 8 Quarto Goiás Com 8 O Vitória Aparece lá Na 17ª posição Na zona de rebaixamento Inclusive com apenas 3 pontos 18º é o Brasil De Pelotas Com 2 19º o CSA Com 2 E o Lanterna Ponte Preta 20º colocado Com apenas 1 ponto Estamos acompanhando Também a série B 7 horas 45 minutos Agora 7h45 Vamos deixar a série C e D Então para o próximo bloco Hora do intervalo Na volta Último bloco do Rural Em cima Da notícia E você confere Vitória da Conquista Comerciante é preso Acusado por tráfico De drogas E homicídio É informação Que o senhor Devaldo Vai trazer já já É E a operação Faroeste Polícia Federal Prende Operador acusado De movimentar Mais de 1,5 Milhão de reais Para Juiz Preso Os detalhes Já já Após o intervalo Que vem aí Conferindo 7h45 Hora certa 7h45 A gente volta Já Já Com mais informações Aqui no Rural Em cima da notícia Érica Explosão Tudo em celulares Vem comprovar Érica Explosão É o seu lugar Vem pra cá Tem bolsas e malas Tem maquiagens Acessórios Toda qualificada Cidade Você roda Cidade inteira Pra comprar comigo Aqui na Érica O cliente é o preferido Aqui na Érica O cliente é o preferido Você roda Cidade inteira Pra comprar comigo A loja Érica Atende o seu pedido A loja Érica Atende o seu pedido Érica Explosão A loja mais completa Na cidade Temos tudo em celulares Capinhas Películas Ring light Produtos eletrônicos Acessórios para celulares Informática Bolsas Malas Maquiagens E acessórios femininos E masculinos A Érica Explosão Tem a maior variedade E o melhor atendimento Da cidade Érica Explosão De tudo em um só lugar Praça do Mercado Lojas 10 e 123 No Centro de Poções Siga-nos no Instagram Arroba a loja Érica E confira nossas novidades WhatsApp 9 81080519 Ou 98130 3463 Érica Explosão Salão Realce De Pedro Dossel Salão Realce É tradição Atendendo bem Desde 1987 Cortes de cabelo masculino E barba De todos os modelos Salão Realce Em família De Pedro Dossel E seu filho Wesley Rua Corinto Sarno 150 Em frente ao colégio Afonso Manta Antigo Luiz Viana Bairro Tigre Visite-nos Atendendo de segunda A sábado Das 8 às 12 E das 2 da tarde Às 18 horas Salão Realce Notícia Informação Na CJ.net Com Carlito Júnior Supermercado Confira as promoções Por tempo limitado 4 pães por 1 real Lava-louça IP 1,89 Creme dental sorriso 70 gramas 1,98 Sabão pó A 5500 gramas 3,90 Café losango 3,49 Creme canechon 5,90 Biscoito e maisena Mabel 3,79 Feijão novo super 6,89 Venha conferir nossos preços no atacado Aproveite Promoção por tempo limitado Ou até durar o estoque Peu Supermercados Olha E vocês são também de utilidades para o lar Peu Supermercado Tone do Feijão Tone do Feijão Lança chacras de mil metros quadrados 20 por 50 Por apenas 21 mil reais Com água para irrigação Na beira da pista Poções Morrinhos Se interessou Ligue 779-8116-4010 Fale com Tone do Feijão Ou 779-9990-3456 Fale com Ademildo Escritório de vendas Na sede em Morrinhos A clínica Ima Corpus Informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo incluindo colposcopia A única em Poções Ligue 3431-5005 Ima Corpus Ao lado do Hospital São Lucas Ima Corpus 3431-5005 Triocj.net Web Rádio Blog e Carro de Som Três novas opções em Poções Para você divulgar o seu comércio Sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue 981357220 981357220 Triocj.net A sua melhor opção em Poções Mantenha seu sorriso Cuide da sua saúde bucal Em Poções Valcope Centro Odontológico do Povo Aqui você encontra profissionais formados Excelente estrutura física e tecnológica Onde você pode realizar seu tratamento de cirurgia Canal Próteses dentárias Implantes Restaurações Extrações Limpeza Clareamento Aparelhos fixos e móveis Parcelamos seu tratamento nos cartões Visa Hiper E Mastercard Cop Centro Odontológico do Povo Localizado na Avenida Conego Pitô Número 100 Poções Telefone 343211710 Telefone 34311710 Agende agora mesmo uma consulta Invista em você Consulte um cirurgião dentista Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior Muito bem, estamos de volta E a hora certa são 7 horas 51 minutos Agora em Poções da Bahia, bom dia 7h51, esse é o Rural em cima da notícia Aqui na sua web rádio cj.net A Cachulinha de Poções em web rádio Conexão com a web rádio rural FM.net, amiga do Homem do Campo Parceria com a TVI TV Imagem Caetanos de Caetanos Cansação Muito bem, último bloco do Rural Em cima da notícia Vamos então às últimas informações Às 7h52 Deixa eu trazer aqui o seu Debaldo Figueiredo Já está no ponto, vamos lá Ok, ele traz a seguinte informação Vitória da Conquista Comerciante é preso, acusado por tráfico de drogas e homicídio Seu Debaldo Figueiredo Com a informação, bom dia Bom dia Carlito Júnior, bom dia Rádio Rural Bom dia cj.net, bom dia Poções, bom dia Bahia Um comerciante está sendo investigado por tráfico de drogas E por ser mandante de um homicídio em Vitória da Conquista No sudoeste baiano O homem que possui uma distribuidora de bebida e um sítio usado em eventos Foi preso nesta quarta-feira, dia 16, por policiais da delegacia de tóxico e entorpecente BTE do município De acordo com a Polícia Civil, a PC, durante o comprimento de busca foram encontrados no imóvel do homem Uma espingarda calibre 38, 38 munições e um veículo Rarilux, documentos, computadores, celulares Ele é investigado por lavagem de dinheiro, associação ao tráfico E ainda de ser mandante de um homicídio contra um ex-funcionário que abriu um comércio concorrente Relata o titular da DTE Conquista, o delegado Alberto Costa Souza Ainda de acordo com o acusado, a razão social da empresa está em nome de um homem Que possui antecedentes por roubo, né? É, isso aqui é gente boa aí, né? Ele, em depoimento, alegou que é um ex-sócio Seguimos nas investigações Explicou o comerciante que foi encaminhado para a DTE Onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma Arma de fogo, é claro, e munições Ele pagou uma fiança de 15 salários mínimos e foi liberado E aí, né? Eita, meu Deus do céu Até quando, né? Eu sou contra essa história de fiança, sabe, Carlito Júnior? Eu acho que quando o cara está errado, tem mais o que pagar pelo erro que cometeu Essa história de pagar fiança é a mesma coisa que você passar a mão na cabeça do vagabundo Ô, meu grande garoto, você fez um ótimo trabalho Dá só um cafezinho para nós e você está liberado Mas isso não pode, tem que acabar com essa história Que negócio de fiança, rapaz? É um vagabundo, a pronta, a pronta É acusado de uma série de delitos De vagabundagem De picaretagem E fica por isso mesmo? Só porque é para uma fiança vai para casa? Eu sou contra isso aí, está errado Valeu, Carlito Júnior Um bom dia, um bom trabalho Muito bem, valeu, senhor Devaldo Figueiredo Ele volta então na segunda-feira, se Deus quiser Com mais informações aqui no Rural Em cima da notícia Das sete às oito da manhã Sempre no oferecimento do TrioCJ.net Web Rádio Blog Carro de Som Neste horário, estaremos por aqui Então, na segunda-feira Mas ainda tem as últimas informações No programa de hoje, sexta, dezoito de junho de dois mil e vinte e um Vamos a elas então Olha só a informação agora É a seguinte Operação Faroeste Polícia Federal Prende Operador acusado de movimentar Mais de um vírgula cinco milhões de reais Para juiz preso Um homem Apontado como um dos operadores Do juiz Sérgio Humberto de Quadro Sampaio O réu na Operação Faroeste Foi preso na manhã desta quinta-feira, dia 17 Em Barreiras No oeste da Bahia Por determinação Do Superior Tribunal de Justiça STF A prisão foi realizada pela Polícia Federal Segundo informações obtidas pelo Bahia Notícias As investigações apontam Que Luiz São Mateus recebeu Mais de um vírgula cinco milhão de reais Durante o período Da Operação Faroeste Com a realização de sete fases A Faroeste Foi deflagrada em novembro de 2019 Para investigar um esquema de compra de vendas De sentenças Corrupção e tráfico de influências No Tribunal de Justiça da Bahia O TJBA O juiz Sérgio Humberto Está preso Desde a realização da primeira fase da operação Acusado de vender decisões Para o grupo Do quase consul Da Guiné-Bissau A da Ilton Maturino Na disputa de mais de 300 mil hectares de terras Na região de Formosa Do Rio Preto Muito bem Sete horas e cinquenta e seis minutos Agora em posições da Bahia Sete e cinquenta e seis Para a gente fechar Vamos falar mais uma vez Esporte Faltou as séries C e D Do Campeonato Brasileiro Vamos lá então A série C Está na quarta rodada Mas os jogos vão acontecer Nesta sexta-feira Portanto hoje Dia dezoito Tem um jogo Tombense E Ferroviário Né? Esse jogo Às vinte horas No sábado No sábado Outros jogos Como Floresta E Botafogo Da Paraíba Paissandu E Volta Redonda São jogos de sábado No domingo Tem altos Em Manaus No Landufo Monteiras Às vezes seis horas E na segunda Vinte e um de junho Santa Cruz E Jacuipense Então está aí O grupo A Da série C O grupo B Também tem jogos No sábado Três jogos No sábado Dois jogos No domingo Jogos de sábado Novo Horizontino E São José Do Rio Grande do Sul Ituano E Paraná Oeste E Criciúma Este jogo Na Arena Barueria Às de nove horas Ipiranga E Botafogo De São Paulo Às onze horas Da manhã No domingo E também no domingo Figueirense E Mirassol No Orlando Scarpelli Às dezoito horas Este jogo Vinte de junho Então está aí Os jogos Próxima rodada Da série C Já está na quarta rodada No grupo A A liderança Da série C Do Ferroviário Seguido de Volta Redonda Manaus E Autos Ferroviário Tem sete pontos Volta Redonda Seis Manaus Seis Autos Quatro Zona de rebaixamento Tem Santa Cruz E Jacuipense Com apenas um ponto No grupo B A liderança Do Novo Horizontino Com sete Seguido do Criciúma Também com sete Terceiro Ipiranga Com seis Quarto Mirassol Com seis Zona de rebaixamento Tem Paraná Com um Ituano Também um ponto Vamos agora Para a série D Para a gente fechar A série D Está na terceira rodada Os jogos vão acontecer No sábado E no domingo Dezenove e vinte Deixe-me ver aqui Jogos do grupo um Sábado tem dois jogos Três jogos E um no domingo O grupo dois Tem três jogos No sábado Um também no domingo No grupo três Teremos todos os jogos Não Três jogos No domingo Dia vinte de junho E um jogo Lá na quarta-feira Vinte e seis de junho Que é o jogo Souza E campinense No grupo quatro Onde estão os baianos Teremos jogos no sábado O Baía de Feira Joga sábado Baía de Feira E Juazeirense Os baianos se enfrentando Na série D Esse jogo na Arena Cajueiro Sábado Dezesseis de junho Amanhã portanto Às dezesseis horas Dezesseis de junho O que é? Dezenove de junho Sábado e dezenove de junho Amanhã O jogo na Arena Cajueiro Às quatro da tarde Teremos Mucuri e Asa Mucuri e Asa No José Gomes Esse jogo também Amanhã Às dezesseis horas O Atlético de Alagoinhas Joga fora de casa Pega o Retro No domingo Retro em Atlético de Alagoinhas Na Arena Pernambuco Às dezesseis horas Domingo Vinte e seis De junho O outro jogo Da rodada É Desse grupo É o jogo Itabaiana E Sergipe Esse jogo No ar Telvino Mendonça É Telvino Mendonça Às dezesseis horas Dia vinte de junho Muito bem Já no grupo cinco Teremos três jogos Quatro Quatro jogos No sábado Dia dezenove de junho No grupo seis Grupo seis É Dois jogos no sábado E dois jogos no domingo No grupo No grupo sete Teremos dois jogos no domingo Dois jogos No sábado E no grupo oito Fechando aí Teremos três Dois jogos no sábado E dois jogos no domingo São os jogos aí Da série D Do campeonato brasileiro Estamos acompanhando aí Os baianos Na série D Fechamos então Oito horas Um minuto Só agradecer aqui O pessoal que viu a gente Ao vivo Nilza Moura Cleonice Brito Ronaldo Souza Adevaldo Figueiredo Amaro Nascimento E Fagner Pinheiro O pessoal que viu a gente Ao vivo Curtiu Compartilhou a gente aqui Meu amigo Fagner Pinheiro Último a participar Curtiu a gente Valeu Fagner Obrigado pela sintonia O Amaro Nascimento Mandou aqui Bom dia Valeu Amaro Muito bom dia Obrigado pela sintonia também Vai curtindo e compartilhando A gente aí Sempre Lembrando que estamos lá No Youtube também Canal Carlito B. Santos Se inscreve lá no canal Dá um joinha Dá uma força por lá Inclusive tem promoção lá É Se inscrevendo E deixando a hashtag Eu quero Você vai concorrer A Vintão lá no canal Se inscreve lá então Participe Oito horas Um minuto E assim finalizamos O Rural em cima Da notícia Desta sexta-feira Dezoito de junho De dois mil e vinte e um A gente volta Se Deus quiser Na segunda-feira Com mais informações Sempre das sete Às oito Da manhã O oferecimento é do Trio CJ.net Web Rádio Blog Carro de Som Aqui Na CJ.net Segue a programação Daqui a pouquinho Tem É Sequência do nosso programa Com Mais notícias Notícias curtas No Rádios News E depois no de tudo um pouco Tem o Ritz Mania Lá na Rural FM .net Chega a programação Com o senhor Devaldo Figueiredo Um abraço a todos E até amanhã Se Deus quiser Aliás até segunda-feira Se Deus quiser Bom fim de semana Deus abençoe a todos Nada de aglomeração Saiu Use máscara Lave sempre as mãos Use o álcool em gel Vamos continuar Nos cuidando Porque ainda não tem vacina Para todos Um abraço Até segunda Se Deus quiser Tchau gente Tone do Feijão Lança chácaras De mil metros quadrados Vinte por cinquenta Por apenas Vinte e um mil reais Com água Para irrigação Na beira da pista Poções Morrinhos Se interessou Ligue Sete sete nove oito um dezesseis Quarenta e dez Fale com Tone do Feijão Ou sete sete nove 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 zero zero três quatro cinco meia Fale com Ademildo Escritório de vendas Na sede em Morrinhos A Web Rádio Rural FM e CJ.net Juntam-se a campanha de vacinação de nossa população Vacina sim, coronavírus não Diga sim as nossas vacinas e não ao Covid-19 Rural em cima da notícia Oferecimento Trio CJ.net Blog Web Rádio e Carro de Som Loja Explosão e Érica Bijuterias P.O. Supermercado Melhor Preço no Atacado Salão Realce Atendendo Bem desde mil novecentos e oitenta e sete E Clínica Ima Corpus Ao lado do Hospital São Lucas Trio CJ.net Web Rádio, Blog e Carro de Som Três novas opções em poções Pra você divulgar o seu comércio Sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue 981357220 981357220 Trio CJ.net A sua melhor opção em poções Atenção, atenção Mensagem importante Todos contra o coronavírus Todos contra o coronavírus Nesta hora em que todos temos que ficar isolados Proteja-se e fique também na sua casa Fique nela o maior tempo possível Evite aglomeração de pessoas O coronavírus é muito contagioso Muito contagioso Coronavírus Como se prevenir e evitar a propagação Evite aglomeração de pessoas Não cumprimente as pessoas com contato físico Aperto de mão, abraços ou beijo no rosto Por favor, não faça isso Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão Frequentemente, várias vezes ao dia Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz Use o antebraço ao tossir ou espirrar Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe Não compartilhe objetos pessoais como celulares, copos, pratos, entre outros Atenção, atenção Atenção, atenção Participe você também Desta guerra contra o coronavírus Apoio Web Rádio CJ ponto net E Web Rádio Rural FM ponto net Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado Porque a gente se importa com você Com você Com você Atenção Vende-se um sobrado no alto do recreio Rua Antônio Monteiro Costa, número 309 Casa de baixo toda pronta Casa de cima, só faltando acabamento por dentro Casa com cinco cômodos Sendo três dormitórios Uma sala Uma cozinha Dois banheiros Duas áreas de serviço Uma garagem para três carros E quintal Medindo 250 metros toda a área Sendo 10 por 25 Interessados em comprar Devem procurar o senhor José Ou ligar 779-8883-3565 779-8883-3565 Devem procurar o senhor José